Olá, mais uma vez, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Márcia e estamos aqui mais uma vez no canal do EducaLive para estudar matemática. Fiquem ligados e não percam, assistam até o final. Nós hoje iremos estudar sobre a conversão das medidas de cumprimento. Se você não assistiu a nossa aula anterior sobre grandezas e medidas, não perca tempo, procura lá na listinha de vídeos e assista a essa aula. Continuando hoje, nós vamos ver a conversão das unidades de medida de cumprimento. Então, como nós vimos na aula anterior, a unidade base das medidas de cumprimento é o metro, certo? O metro é a unidade base. E nós temos os seus múltiplos e os submúltiplos. E é muito importante que vocês conheçam não só o nome dos múltiplos e dos submúltiplos, mas também os símbolos, certo? Que são associados a cada nome, então a sua sigla. Por que é importante isso? Quando nós formos utilizar essa conversão, essa transformação de medidas, geralmente está escrito apenas as siglas, esses símbolos, que representam cada um desses múltiplos e submúltiplos. Então, é importante saber o que o símbolo representa, ok? Então, é importante que vocês tenham isso em mente e aprendam tanto o nome quanto o símbolo. Então, vamos lá. O metro, que é a nossa unidade base, o símbolo dele é a letra M, certo? Nós temos aqui o decâmetro, que o símbolo dele é D-A-M, e ele equivale a 10 metros. Nós temos o hectômetro, que o símbolo dele é o H-M, e ele equivale a 100 metros. Temos também o quilômetro, vejam, o quilômetro, o símbolo dele é o K-M, e equivale a 1.000 metros. Então, a referência da unidade base é sempre o metro. Agora, nós vamos para os submúltiplos, que são as unidades inferiores, menores. Então, nós temos o decímetro, em que o seu símbolo é D-M, e ele equivale a décima parte de 1 metro. Nós temos o centímetro, e o símbolo dele é o C-M, e ele equivale a centésima parte de 1 metro. Então, é importante que vocês tenham isso aqui em mente, fiquem ligadinhos. Eu sei que é muita coisa, mas vocês conseguem, tá certo? Eu entendi isso aqui direitinho. É importante para a nossa conversão. Então, nós vamos entender, vou explicar para vocês, como fazer essa conversão com o uso da vírgula. Então, nós vamos usar, certo, o deslocamento da vírgula, para explicar direitinho como a gente pode fazer essa conversão de medidas, ok? Então, nós temos aqui, vamos agora utilizar o quadro. Então, agora nós vamos aqui no quadro utilizar essas transformações, certo? Então, acompanhem comigo, como a unidade base, certo, o metro, nós temos aqui. Então, se eu tenho a unidade base, metro, e quero transformar em decâmetro, eu vou dividir por 10. Se eu tenho decâmetro e quero transformar em hectômetro, eu vou dividir por 10. Se eu tenho hectômetro e quero transformar em quilômetros, eu vou dividir por 10. Agora, se eu tenho quilômetros e quero transformar em hectômetros, eu multiplico por 10. Se eu tenho hectômetros e quero transformar em decâmetros, eu vou multiplicar por 10. Se eu tenho decâmetros e quero transformar em metros, eu novamente multiplico por 10. sendo que, automaticamente, se eu tenho quilômetros, se eu tenho quilômetros e quero transformar em metros, então, aqui eu tenho 10, 100, 1000. Então, eu já multiplico automaticamente por 1000, certo? A mesma coisa, se eu tenho metros e quero transformar em quilômetros, eu divido, ó, 10, 100, 1000. Eu divido automaticamente por 1000, ok? Então, essa mesma lógica, essa mesma função que usamos aqui, nós vamos utilizar para os submúltiplos, certo? Então, se eu tenho milímetros e quero transformar em centímetros, eu divido por 10. Se eu tenho centímetros e quero transformar em decímetros, eu vou, novamente, dividir por 10. Se eu tenho decímetros e quero transformar em metros, eu divido por 10. Voltando para a nossa unidade base, o metro. Se eu tenho metro e quero transformar em decímetros, eu vou multiplicar por 10. Se eu tenho decímetros e quero transformar em centímetros, eu multiplico por 10. Se eu tenho centímetros e quero transformá-los em milímetros, eu multiplico, novamente, por 10, certo? Agora, nós vamos fazer um exercício prático para entender direitinho como funciona a conversão de unidades de medida de comprimento. Então, vamos para a prática, certo? Da nossa conversão de medidas. Aqui nós temos 62,4 centímetros para transformar em decâmetros, certo? Então, vamos observar aqui na nossa tabela, ok? Nós temos centímetros, então, nós estamos aqui, certo? E vamos andar com a vírgula para a esquerda, pulando todas essas casinhas até chegar no decâmetro. Então, nós estamos aqui, ó, no centímetro, 62,4 centímetros. Então, vamos pular com a vírgula até o decâmetro. Então, contando daqui para a esquerda, nós temos uma, duas, três. Então, vamos andar três casas com a nossa vírgula. Então, nós temos 62,4. Essa vírgula, ela vai sair daqui, certo? E vai andar três casas. Então, vamos apagar ela daqui, certo? Vamos apagar. E ela vai andar 62. Saiu daqui do quatro, vai dar uma, duas, três. Esse espaço que ficou aqui vazio, certo? Ele vai ser preenchido com o zero. Então, vamos colocar um zero aqui e outro zero aqui, ok? Então, nós temos 0,0624 decâmetros. A nossa segunda conversão. Então, nós temos aqui 44 milímetros para converter em decímetros, certo? Então, nós temos aqui, ó, a casa dos milímetros, ok? E vamos converter em decímetros. Então, nós vamos andar uma, duas casas. Então, como nós temos um número inteiro... Nós temos aqui um número inteiro, então, é como se a vírgula, ela estivesse aqui, ó, no final desse outro número, do último número. Então, como não precisa, a gente não coloca. Então, ela vai andar uma, duas, né, milímetro para o decímetro do uma, duas casas. E aqui nós colocamos a vírgula e colocamos o zero. Então, vai ficar 0,44 decímetros, ok? Continuando, nós temos 945 metros para transformar em quilômetros. Então, mais uma vez, nós vamos andar com essa vírgula para a esquerda. Então, metros, que é onde estamos, então, vai andar metros. Uma, duas, três casas. Então, 945. Também é um número inteiro, certo? Então, vamos andar, a vírgula, ela está aqui, vamos andar uma, duas, três casas. Então, vai ficar 0,945 quilômetros, ok? E a nossa outra transformação, 85,78 centímetros para transformar em metros. Então, os centímetros, estamos aqui, ó. Então, vamos andar uma, duas casas. 85,78. Então, essa vírgula que estava aqui, a gente vai esquecer ela aqui. Uma, duas casas. Colocamos o zero e nós temos 0,8578 metros. Colocamos a unidade que foi pedida na conversão, ok? Vamos para outro exercício, certo? Outro exercício agora para continuar praticando a conversão de unidades de medidas. Então, aqui, continuando os nossos exemplos, nos exemplos anteriores, a nossa vírgula, ela andou para a esquerda, certo? Então, agora, nós vamos ver exemplos em que a vírgula vai andar para a direita, ok? E assim, vamos fazer a conversão dessas unidades. Então, agora, nós temos 32,2 metros para converter em centímetros. Então, do metro, como a gente pode observar aqui, do metro para o centímetro, nós vamos andar uma, duas casas. Então, vamos reescrever o número, certo? 32,2, certo? E vamos andar com essa vírgula, uma, duas casas. Acrescentar o zero, certo? E colocar a unidade que está pedindo, que é os centímetros. Agora, nós temos 8 metros para converter em milímetros. Então, 8 já fica mais fácil, porque é um número inteiro, certo? Então, 8, vamos colocar aqui, certo? Metros e vamos andar com a vírgula, um, dois, três. Como 8 é um número inteiro, então, automaticamente, eu já posso acrescentar os meus zeros, ó. Porque a vírgula, ela vai estar aqui e vai andar uma, duas, três casas, certo? Então, já posso acrescentar esses zeros. Um, dois, três. E colocar a unidade que está sendo pedida, que é o milímetro, ok? Aqui, nós temos 71 quilômetros para transformar em metros. Novamente, eu tenho aqui quilômetro e vou andar com a vírgula para a direita. Uma, duas, três casas. Então, como novamente é um número inteiro, eu já posso fazer de forma direta e só acrescentar os meus zeros. Então, se são três casas, eu vou acrescentar três zeros. 71, zero, zero, zero. Vai ficar 71 mil metros, ok? Então, nós temos aqui 26 centímetros e vamos transformar em milímetros. Apenas uma casa, ó, eu vou colocar o 26. Se é de centímetros para milímetros, só uma casa, acrescento um zero. E de 26 centímetros, eu vou ter 260 milímetros. Então, pessoal, turminha, essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E não esqueçam de curtir os nossos vídeos. E não esqueçam de curtir os nossos vídeos.